Boa tarde, tudo bem? Uma dica aí para vocês, para o recontor injetor. Vai muito maior que isso, tá? Só que não tem parede mais para isso. Ele tá com uma tela aqui, ó, essa tela aqui grande. Já é uma tela grande, já, ó. Para ter uma ideia, eu tô aqui na frente, ó. É uma tela bem grande. Acho que dá mais que 55 polegadas aqui. A imagem é super nítida, tá? O som é baixo. Então eu adaptei um somzinho aqui, ó. A imagem é super boa, cara. Ó, ele é simples, ó. Eu só botei ele aqui no pedestal. Mas se chegar ele mais para trás, ele... Adaptei duas caixinhas aqui. Tá, é só conectar aqui. Ele vai USB. Perdão, vai HDMI. Ele vai... Entrada para USB, tá? Tem computação mais potente, o cabo de fonte, só. Ele pega Netflix, o YouTube. Pega bastante coisa, tá? Ele envia Wi-Fi, tá? O que impressiona é a qualidade da imagem, mano. Olha isso aqui, ó. Qualidade muito boa da imagem, né? Tem deficiência um brygum, é a fina, que... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Um pouco mais... Um pouco mais... Tem configurações. Vou deixar a imagem um pouco mais nítida. Bluetooth verde, idioma, áudio, áudio. Vou pegar lá em cima, deixar mesmo um bagulho emocionante. Projeção. Zoom da tela, método de projeção. Vou ver o zoom da tela. Ó, dá para aumentar o zoom da tela, diminuir o zoom da tela. Tá? Ele tá meio torto aqui, não sei se é a caixa que dá para falar. Pronto. Método de projeção. Projeção. Traseira de mesa. Correção. Correção... Desktop. Elenco de liçamento. Correção traseira. É, pelo jeito, é esse mesmo que tá. Vou fazer desktop. Correção de keystone. Tempo automático. Correção inicial do ângulo. Coloca o display no plano horizontal. Pressione o key para corrigir. Ó, ele... Ele posiciona a tela, ó. Ele corrige a tela ele mesmo. Interessante, né? Áudio, botem tudo, ajuste. Outras configurações. App Manager. Instalações. Criações de fábrica. App Manager. All year. Tem aplicativos. Olha, tem Chrome, velho. Nossa, ele tem o Chrome, velho. Dá para tu navegar pela internet também, cara. Puta, impressionante, mano. E no computador, cara. Vamos ver um game aqui, velho. Saber que não tudo dá para ver. Tem o canal Disney, velho. Prime Video também. Esse músico. Eu acho que tu tem que salvar as músicas, velho. Não tem música. Tu tem que salvar as músicas, entendeu? Tem que salvar a música. É, aqui não tem. Tem que salvar, tipo, um pin drive aqui. Airpin Pro. O que seria isso? Uma gameplay, vai. Tem aí o 7 do 7 aniversário Shopee. No dia 7 de julho, serão 8 milhões de reais em cupons de desconto. E você ainda pode trocar moedas Shopee por bilhetes da sorte para participar da promoção Um Ano de Shopee Grátis. 7 do 7 aniversário. Olha o meu Shopee. A excelência do BTG está em cada solução que faz sentido para o seu negócio. Não posso ir ainda. Não até cumprir o meu destino e devastar o seu lar. Engraçado você mencionar isso. Porque eu tive sonhos terríveis ultimamente. Asgard em chamas, caindo em ruínas. E você, Surtor, estava no centro dela. Então você viu, Ragnarok. A queda de Asgard. A grande profecia com... Espera. Espera. Eu já estou quase fazendo a volta. Eu senti que estávamos nos conectando. Ok, então, o Ragnarok, me fala sobre isso. Me atualiza. Minha hora chegou. Quando minha coroa for reunida com a chama eterna, Eu serei restaurado a minha força máxima. Eu serei maior que as montanhas. E entregarei o que eu tenho que falar em minha cidade. Espera. Dá só um segundo. Vamos ver isso mesmo, mano. Eu juro que nem estou me deixando. Se gira sozinho. Me desculpa. Eu quero ir. Você vai pôr sua coroa nessa chama eterna. E vai ficar no tamanho de uma casa. E como também. A chama eterna. E vai ficar no tamanho de uma casa.